E aí galera do gabarito, estamos aqui para falar algumas dicas do vestibular UFO 2018 que eu tenho certeza que já é um sucesso. Vamos lá. Para a prova de inglês, pessoal, é bom a gente ficar sempre esperto com o formato dos textos, né? A UFO vai cobrar um texto para cada questão, muito provavelmente, pelo que a gente tem visto nas últimas edições, e é muito importante que você se atente ao formato deles. Como assim? Sempre ao iniciar cada questão, analisar o título, o subtítulo, analisar se nós temos imagens, a quantidade de informações que tem no texto, números, índices, nomes de países, de pessoas, certo? Ao final dessa primeira análise, dessa análise inicial, observar as questões e os itens que serão cobrados, os itens que a questão te mostra, porque a partir daí você pode fazer alguma coisa por eliminação, você pode pensar em itens que já não tem tanto a ver com o assunto. Observa se você já conhece o assunto, se você já ouviu falar sobre ele e utilize todo o seu conhecimento prévio para a prova. Lembrando que a prova da UFO, de língua estrangeira, principalmente na parte de inglês, claro, ela é uma prova de interpretação de texto, ou seja, a gente não vai se basear muito em gramática. Mesmo assim, é necessário que você lembre algumas coisinhas que a gente já viu em sala e a gente vai retomar aqui de novo, que são os advérbios, de frequência, de lugar, de modo, os sufixos e os prefixos que vão indicar falta, que vão indicar ausência de característica ou que vão indicar que aquela palavra contém aquela característica, né? Ficar sempre atento a essas coisinhas. No mais, pessoal, não se esqueçam também de observar a fonte de onde o texto foi tirado, certo? Algumas questões nas últimas edições se baseavam principalmente naquele linkzinho ali que o texto coloca, que a questão coloca ali no final, ok? No mais, sempre deixem para fazer a prova de língua estrangeira antes das outras, porque, querendo ou não, é uma prova de língua estrangeira, né? E é uma outra língua, então você vai ter que ativar uma outra chavinha. Se você deixar para fazê-la por último, como muitas pessoas fazem, você pode acabar meio cansado e errar algumas questões, ok? Então vamos fazer a prova de língua estrangeira com a cabeça tranquila, descansada e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Gabarito, eu estou dentro!